Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no cakepédia e no vídeo de hoje eu vou ensinar um brigadeiro que olha além de lindo fica maravilhoso e o melhor muito fácil de fazer vou ensinar a fazer um brigadeiro bicho de pé com acabamento perfeito confere a receita que esse brigadeiro além de vender super bem faz muito sucesso pois é uma delícia mas antes de ensinar essa receita facinha e deliciosa eu quero convidar você que tá me assistindo aí para se inscrever aqui no canal é só clicar no botão de se inscrever do lado vai ter um sininho clica nesse sininho porque só assim você recebe todo o conteúdo aqui do canal em primeira mão e fica por dentro de tudo quer aprender então vamos lá para o nosso brigadeiro de bicho de pé nós vamos precisar de uma lata de leite condensado meia caixinha de creme de leite e três colheres de sopa de Nesquik sabor morango em uma panela fora do fogo vamos adicionar o leite condensado é importante usar uma panela com fundo grosso o creme de leite e o Nesquik de morango agora vamos mexer tudo muito bem com os nossos ingredientes já completamente homogêneos agora sim vamos levar a nossa panela em fogo baixo com a panela em fogo baixo nós vamos mexer sem parar com uma boa espátula limpando todo o fundo aqui da panela e também as laterais e vamos mexer até dar o ponto eu já venho mostrando o ponto certinho para vocês Ah e é muito importante tem que mexer sempre e não pode desgrudar aqui da panela senão corre o risco do nosso brigadeiro queimar nosso brigadeiro ele começou a ferver vamos continuar mexendo até dar o ponto lembre-se sempre de limpar assim todos os cantinhos da panela para evitar que o nosso brigadeiro ele queime e vamos continuar mexendo até dar o ponto de enrolar e o nosso brigadeiro ele já está quase no ponto já está praticamente solto da panela vamos mexer mais um minutinho e já vai ter chegado no ponto olha ele já está bem já mais consistente você passa assim a espátula você já consegue ver o fundo da panela e olha ele já está solto já escorre em ponto de cachoeira já podemos então retirar aqui a nossa panelinha do fogo vamos transferir o nosso brigadeiro para um prato e vamos cobrir com plástico filme em contato e agora vamos deixar o nosso brigadeiro estabilizar de um dia para o outro ele vai precisar esfriar completamente de um dia para o outro em temperatura ambiente e antes de enrolar a gente vai deixar uma horinha na geladeira antes de enrolar você deixa uma horinha na geladeira para ficar mais fácil de enrolar a minha massa do meu brigadeiro já estabilizou eu deixei de um dia para o outro em temperatura ambiente e antes da gente enrolar eu costumo deixar uma horinha na geladeira agora eu vou passar um pouquinho de manteiga sem sal nas mãos somente para massa do brigadeiro não colar nas mãos e vou vir assim com uma colherzinha pequena olha a consistência aqui da massa olha perfeita para enrolar e vou fazer um brigadeiro agora é só enrolar esse meu brigadeiro ele vai ficar com aproximadamente 25 gramas assim e vou passar aqui nos blossoms de chocolate da calebô sabor morango essas raspinhas que fazem o maior sucesso olha e deixa o nosso brigadeiro lindo e olha isso que gracinha esse brigadeiro fica perfeito agora nós vamos fazer isso com a massa do brigadeiro todo caso você não tenha assim muito costume de enrolar brigadeiros o melhor é você usar uma uma balança para que todos os brigadeiros fiquem padronizados esse brigadeiro de bicho de pé com essas raspinhas fica maravilhoso além de lindo fica uma delícia faz o maior sucesso é venda na certa olha que perfeito que fica e agora a gente vem e coloca o brigadeiro em uma forminha número 5 olha que gracinha que fica o brigadeiro que fica o brigadeiro na forminha e os nossos brigadeiros bicho de pé estão prontos e olha que lindo que fica aqui eu não enrolei a massa toda mas essa massa ela rende aproximadamente 18 brigadeiros de 22 a 25 gramas e olha que feito maravilhoso que fica eu amei espero que vocês também tenham gostado e aí pessoal gostaram da receita de hoje esse brigadeiro além de delicioso fica lindo não é aquele brigadeiro rosinha maravilhoso e se você gostou dessa receita já deixa aquele super 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 like porque o seu like ajuda muito o canal crescer e eu adoro saber a sua opinião também se inscreva aqui no canal e no Instagram e no Facebook vejo você no próximo vídeo com mais uma receita sensacional um super beijo no seu coração e até a próxima vai visite o nosso site e me siga nas redes sociais eu recomendo este vídeo se inscreva no canal aqui e compre os nossos cursos um grande beijo e até mais